Poki, 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 Poki Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki, Poki Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki, Poki Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki, Poki Manda a parede, Poki, Poki Manda a parede, Poki, 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 Poki Bem no Poki Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Pocky Pocky Dá mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Pocky Pocky Manda a parede, Pocky Pocky Manda a parede, Pocky 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 Vem no Pocky Pocky Vem no Pocky